O que susto, que susto, que susto. Um bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão, senhoras e senhores? Ah, que susto. Olha aí, ó. Pera aí que ainda as mensagens não estão liberadas, né? E deixa eu ver aqui que teve... Alô, Breche, né? Alô, Breche. Pera aí, ó. Cadê? Agora sim. Pera aí que é assim, ó. É meio aí, senhor. É meio aí, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.